Você ainda pode dar meia-volta e evitar tudo isso. Por favor, seja gentil. É tarde demais, Weymouth. Não fala isso. Você viu isso? Olha isso. Eu achei. Que música é essa? Obrigado, obrigado por vir. Foi muito divertido. Obrigado. Mesmo que você tenha partido meu coração de novo, eu queria dizer que em outra vida, eu teria amado só lavar roupas e pagar impostos junto com você. Você pode arranjar roupas e pagar impostos junto com você. Eu acho. Me desculpa também. Me desculpa também.